Música Sem enrolação, sem mimimi, hoje nós vamos direto ao assunto e o assunto é Top 3 trends, sapatos, pisantes, que vão fazer sucesso nessa temporada. Então, let's go! Música Começou a esquenta pra estação mais intensa do ano e a gente já tá aqui, ó, em clima de verão. Música Então, vamos a nossa trend número 1. Espadrilhas com amarração no tornozelo. As amarrações estão super em alta, o que é ótimo pra mim porque ajuda a disfarçar minhas cambitinhas finas, sabe? Com minhas perninhas de vareta. Esse modelo aqui é a figurinha carimbada da estação, então vai sem medo, filha. Essa aqui é da Moleca e eu arrematei assim que chegou na Exposente porque eu amei. Trend número 2! Uma outra tendência que eu curto demais e vai continuar é a avarca. Essa é da BBC e é uma das minhas queridinhas porque ela é marrom e eu adoro esses tons terrosos que dá pra montar altos looks com uma pegada mais borro. Então, se você está pensando em investir numa sandália rasteira, a nossa dica é essa aqui. E se não tá pensando também? Pensa! Vai por mim! Mas nem só de rasteirinha se vive o verão. A gente precisa subir num saltinho de vez em quando, né? Ou de vez em sempre. Ou quando você quiser. E os saltos estampados prometem aparecer mais do que nunca no pé da galera. Essa aqui é da Mississippi. Tem o salto colorido, mais estruturado, né? E calça muito bem. Essas foram as nossas dicas de hoje. Se você curtiu, clica aqui em gostei e passa lá na Exposente que todos os sapatos que a gente mostrou aqui você vai encontrar tudo lá. Então é isso, gente. Quinta-feira a gente volta com mais dicas, com mais achados. E mais novidades vocês podem acompanhar também nas nossas redes sociais. Facebook e Instagram. Até quinta, então. Espero vocês!